Música Foi no belo Rio de Janeiro Foi no belo Rio de Janeiro E os novos estados brasileiros Concorreram a Miss Brasil Destilando aquela mocidade E elegante criatura Formosas jovens cheias de ansiedade Sua glória ao trono pela forma oscura Miss Brasil, Miss Brasil Contas eram belas e atraentes Miss Brasil, Miss Brasil Aguardava as causas toda gente Miss Brasil, Miss Brasil Contas eram belas e atraentes Miss Brasil, Miss Brasil Aguardava as causas toda gente Música 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 O rei, as estrancheiras e distante da nossa parte amada, no desfile de verdadeiro, rainha sempre ser aclamada, por todos nossos irmãos brasileiros. Miss Brasil, Miss Brasil, bela carioquinha festeira, Miss Brasil, Miss Brasil, embaixatriz da raça brasileira, Miss Brasil, Miss Brasil, bela carioquinha festeira, Miss Brasil, Miss Brasil. Miss Brasil, bela carioquinha festeira, 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 Miss Brasil